Música E aí, Turismo Gordo, beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo Mas antes de começar esse vídeo, um recado pra você que quer saber sobre o kit secatudo Que foi o que eu utilizei pra eliminar 13kg em 15 dias Olha no primeiro link da descrição do vídeo que lá te leva pra uma página com todas as informações Sobre o kit secatudo e aqui no canal tem uma playlist onde eu mostro aí a minha utilização e os meus resultados com o kit Agora bora com o vídeo Bom galera, eu já vim responder uma pergunta que me fizeram aí sobre um medicamento Que na verdade é vendido como um medicamento, ele é vendido como um remédio pra emagrecer, mas não tem nada disso Que é o Zinedrin Mas e aí, o Zinedrin funciona? Bom, fui atrás, fui olhar, fui procurar depoimentos, fui procurar antes e depois E eu encontrei poucas coisas e muitas delas é aqueles depoimentos forjados falando sobre E da forma mais simples possível, que é ver a composição do Zinedrin Ele é apenas cafeína, ele é um suplemento à base de cafeína Ele vai ter uma função de termogênico Ele é vendido como um remédio pra emagrecer, liberado pela Anvisa e tudo mais É simples, a Anvisa tem uma portaria que libera suplementos aí Desde que sigam algumas regras Eles seguem essas regras, tem esse suplemento à base de cafeína E fizeram todo um trabalho de arte pra parecer que é realmente um medicamento Porém, não é um medicamento e é uma cafeína Partindo desse princípio que o Zinedrin é apenas cafeína Se ele vai te ajudar a emagrecer, pode ser que você tenha resultado ou pode ser que não Porque na própria tabela dele não fala nem quantas gramas de cafeína vem E o pior de tudo, R$150,00 pra você comprar cafeína Gente, quer comprar cafeína? Vai numa loja de suplementos aí, você vai pagar entre R$30,00 e R$50,00 Se for uma cafeína aí de alguma marca Mas em média aí você paga de R$30,00 a R$50,00 numa cafeína boa Gosto e bolso, tem condições, compra pra ver Só não pode se sentir tapeado depois Lê lá a descrição, lê tabela nutricional pra você saber o que você tá comprando E aí evita de ficar aí com dúvida Ou de ter arrependimento depois aí, né? No caso aí, pagar mais de R$150,00 em apenas cafeína Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei Vem aqui embaixo, não deixa de ser gordo Eu acompanho os outros vídeos onde eu falo sobre dieta E o meu emagrecimento onde já foram mais de 50kg Se quiser saber um pouco mais o que eu faço da minha rotina Me acompanhando nas redes sociais Querendo saber sobre o kit secar tudo Primeiro link da descrição do vídeo Vai lá no meu Instagram que eu tô fazendo uma série no Stories Mostrando o uso e mostrando os resultados que eu vou obter com a utilização do kit Então é isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo É nóis, um abraço!